Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja a minha cabeça, tá começado a ler piso Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja a minha cabeça, tá começado a ler piso Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja a minha cabeça